Pessoal, ainda no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando para vocês, nós vamos levar esse casal de ararinha de colar e soltar lá ao lado dos papagaios, lá é muito grande, então nós colocamos um tronco de árvore lá e vamos colocar um tronco de árvore também para esse casalzinho ficar lá, muito mais espada que esse aqui, porque esse aqui nós vamos dar uma mexida, vamos dar uma geral aqui pessoal, vamos tirar ele aqui, acompanha a gente aí. Galera, hoje é dia de a gente soltar aqui a ararinha de colar aqui, nós estamos preparando um lugar aqui, para mim é surpresa galera, quando eu entro no criatório aqui, para cuidar das nossas aves, olha o que eu vejo, por isso a gente tem que ter um ambiente contra a fuga galera, não sei que hora eles fugiram, olha onde que está, olha onde que está o longe, longe, amor, amor, galera, o viveiro dele, olha aqui a portinha, olha aqui, olha o que aconteceu, olha, não sei como, não deve ter ficado fechado direito, estava aberto e esses dois camaradinhos aí, você já pensou galera, se você não tem um ambiente contra fuga e perde uma ave dessa, não é barato, uma ave dessa é super cara, não é barato, além de você ter um prejuízo enorme, está começando a ter um crime ambiental, porque essa ave não pode ser solta na natureza, alguém pode pegar a ave e não vai saber cuidar, porque ela tem uma papinha, por isso a gente tem esse recinto pessoal, contra a fuga, então cheguei aqui para cuidar da ave, enquanto isso aqui, olha, não fiquei tão assustado, porque a gente vai estar tapando tudo que é buraquinho, aqui ainda tem algumas coisinhas ainda para tapar, mas é meio que assustador, vou tentar levar ela para a casinha dela, fazendo uma papinha, rapidinho, pessoal, fiz uma papinha aqui rapidinho para eles, olha, eu estou colocando esse microfone, porque foi uma correria, eu improviso, quando eu cheguei aqui para cuidar das aves, aí eu chamei meu filho, corre aqui, sai da câmera, temos memória solta aqui galera, eu não costumo soltar eles, porque nós temos uma poção de coisinha aqui para arrumar ainda, vocês já sabem, então depois nós vamos botar o microfone, mostrando aqui a soltura que nós vamos fazer da ararinha bipolar, vai ficar aqui pessoal, vamos botar mais uns galinhas aqui, vai ficar bem bacana isso aqui, nós estamos arrumando, vai ficar igual, a nossa lourinha lá, olha, olha pessoal, olha, ele é super dócil para a gente botar de volta no recinto, está tranquilo, está vendo, só que eu não dou muito mole para ele, porque ele belisca, olha, pois, opa, fica aí, pessoal, essa ave aqui, ela é super inteligente, ela aprende a abrir a portinha, nós estamos comprando escadeados, vários escadeadinhos, porque ela ela costuma até abrir o arame, é muito inteligente, demais, demais, eu boto uma vasilha aqui em cima, pesada em cima do viveiro, ela consegue aos poucos jogar no chão, pode ser a vasilha mais pesada do e aí 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 e lá Vamos lá! Opa! Não vai me beliscar não, né? Opa! Aí galera, ó! Opa! Que susto, né, pessoal? Ainda bem que aqui é um recinto fechado, porque um casal de uma ave dessa aqui não é nada baratinho. Em uma época agora que nós estamos conseguindo formar o casal, a maturidade sexual dele, já está aí com 3 anos e meio essa ave. Então é por isso que a gente não pode criar uma ave dessa fora de um ambiente com proteção, galera, ó! Vamos sair, vamos ver o que houve, como que ela abriu isso aqui. Opa! Vou botar logo a comidinha para eles aqui. Ele vai querer girar, que é danadinho, que eu já sei. Como recompensa, né galera, ó! Foi o primeiro a tomar a papinha, pegando o outro. Essa aqui é uma fêmea, o de lá é o macho. Olha o tamanho daquele macho, olha que ave linda! Pessoal, essa ave aqui, eu acho que é do tamanho da minha lourinha. E o meu papagaio lá, da fêmeazinha do papagaio. Essa ave é muito grande, linda demais! Pessoal, vamos lá para a ararinha, né? Vamos colocar a nossa ararinha ali, ó! Preparar o lugarzinho ali. Vamos acabar de amarrar aqui. Nós estamos vendo os cadeados, hein? Vários cadeados com a mesma ave, para a gente estar colocando, então, essas portinhas, galera, para dar mais uma segurança. E vamos lá buscar a nossa ararinha. E vamos lá buscar a nossa ararinha. Olha o Toi! O Toi sumindo, ó! Fica bacana a minha lourinha. Vem aqui! Pode, Toi! Vai pegar a lourinha! Melourinha! Dá o pé! Bom dia! Bom dia! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! O beijo! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Pessoal, ela acima e acima para o lugar de todo dia. Tão virar as costas, a gente vai pra cantar. E o Toi, a gente, meio a aquela música de criança assim, fui morar numa casinha, né? Ele aprendeu! mas ele canta quando ele quer. Aí, ó como é que ele vem, ó. Doido pra ele pegar, né? É o ciúme, né? Olha, gente. O papagaio tem isso, né? Ele costuma com uma ou duas pessoas só da família. A Loninha super gosta comigo, mas ele, ó, ele vem em cima, galera, ó. Ele não quer que brinque com ela, não, ó. Ó o ciúme. Aquela cara dele tá dizendo assim, ah, rapaz, se eu te pego aqui, tu dá uma bicada, hein? É o que ele tá fazendo aí com essa cara de zangado, mas eu gosto dele. Pessoal, aqui soltamos nossas ararinhas de colar aqui. Na verdade, estamos experimentando ver se vai dar certo pra elas virem aqui nesse espaço, né? Mas a gente tem que ficar de olho, porque a Lorinha e o Toy estão ali no outro, a mais ou menos 4 metros ou 5 metros deles. Então, vamos ver se eles permanecem por aqui e se o Toy fica ali. Se não der certo, depois a gente vai ter que separar. Mas eu queria que eles acostumassem aqui, pessoal, porque aqui é bem amplo, bem à vontade, né? Esse aqui chama-se Rick. Aliás, a Ritinha. A Ritinha, aquele ali é o Rick. O Rick tá subindo ali, escalando. Eles ainda tão aprendendo, né, galera? Eu vou botar mais galhinhos aqui, ó. Opa! Eles ainda tão aprendendo a... Vou acostumar, né? Colocamos esses galhinhos agora aqui. Vou botar mais galhos pra ficar bastante... Bem fácil pra eles subirem e dominar esse território aqui. Tá vendo, pessoal? São aves lindas, belíssimas mesmo. São aves da nossa fauna. Então, só pra lembrar, não adquirem a ave da nossa fauna sem autorização do Ibama. Essas aves aqui, pessoal, tem um certificado de origem, nota fiscal. Ela é anilhada. Tem toda a documentação do criador. E é identificada como autorizada pelo Ibama, né? Então, é um criador legal. Vocês adquirem a ave de criador legalizado, ok, pessoal? Nós não podemos reproduzir essas aves. Esperamos um dia poder reproduzir. Assim que o Ibama nos autorizar, né? Nós estamos nos tornando criador comercial. Vai sair uma lista tete aí. Então, nós estamos ansiosos pra um dia a gente poder reproduzir a arara canindé, a ararinha de colar, o papagaio. Tem um monte de gente perguntando se eu tenho filhote. Não, não posso ter filhote desses bichos sem autorização do Ibama, galera. Olha o Rick onde que tá. Vamos lá tentar pegar ele pra cá. Deixa eu ir lá buscar ele. Vou levar uma madeirinha lá. Ô, Rick! Vamos lá. Sobe aqui. Sobe. Sobe, Rick. Aqui, ó. Vai. Não quer subir, não, Rick? Vem. Isso, Rick. Muito bem, Rick. Muito bem, Rickinha. Ah, não, Rick. Poxa. Aí, pessoal. Nós vamos estar colocando comida e água pra elas virem aqui. Essa aqui é a Ritinha. É uma fêmea. O Rick foi parar lá em cima do viver. Eles ainda não... Nós colocamos eles aqui agora, nesse instante. Então eles não estão ainda familiarizados, acostumados com esse ambiente aqui, né? Logo, logo vai ficar assim. Igual o Toy e a Florinha. Eles já acostumam com a gente. Isso é uma árvore que fica bastante pet, pessoal. Meus amigos, é isso. Desde já peço a vocês aí que compartilhem com os amigos. Deixa seu like. Não esqueça. Deixa lá logo o seu like, se você não esquecer. Se você não é inscrito aí no canal, pessoal, se inscreve aí, tá? Quando você pedir um amigo pra... Quando você compartilhar com um amigo, fala pro seu amigo, se inscreva lá no canal. Não se esqueça de se inscrever. Dá essa força aí pra gente, pessoal. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Deixa sua dica, seu comentário, suas sugestões, tá bom? Eu tô respondendo todo mundo, pessoal. No final da tarde, a noitinha, eu respondo toda a galera aí. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.